Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, nós estamos aqui para mais uma videoaula, não é? Para estudarmos, aprendermos, então aí neste momento, ó, preparem os olhos, os ouvidos, fiquem atentos para que tudo que aprofale, é para o explique aqui, ó, seja útil, para que mesmo distante, mesmo que aí de casa, você consiga, né, dar continuidade ao seu processo de aprendizado, né, respondendo aí as atividades que a sua própria professor preparou. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos nesta videoaula. Então olhem só, turma, nossa aula agora é de linguagens, e nessa aula de linguagens, nós vamos estudar sobre resenha crítica. Já ouviram falar aí nesse gênero textual? Fazem ideia sobre o que fala uma resenha, sobre como se organiza, sobre quais as características, né, desse gênero textual? Hum, quando você pensa em resenha, o que é que você pensa? Olha só, a Pró trouxe aqui um comentário, né, que diz assim, Oxi, é, é, eu não estava sabendo dessa resenha. É um comentário comum, que faz parte aí, né, do dialeto baianês, da forma como os baianos às vezes se expressam quando quer saber aí de uma fofoca, de um comentário, mas não é desse tipo de resenha aí que trata as resenhas críticas. Quando a gente fala de resenha crítica ou de resenha se referindo aí a gênero textual, a gente não está falando aí, né, desse tipo de conversa que surge aí no meio, né, das conversas, dos diálogos entre as pessoas em seu cotidiano. Apesar das resenhas trazerem, né, a opinião de quem está ali falando, se expressando, as resenhas aí como gênero textual têm outras características e a gente vai observar como é que ela acontece, como é que ela é organizada. E se aí, se você for lá no dicionário, você vai encontrar a definição para resenha assim, ato ou efeito de resenhar, descrição minuciosa, enumeração, contagem. Justamente porque as resenhas, elas podem ser descritiva ou crítica. As resenhas, ela tem aí sua estrutura, em seu objetivo, passar informações a respeito de algo. Então, as resenhas, elas fazem parte aí do grupo dos textos informativos. E elas podem ser descritiva quando elas passam apenas informações, né, descrições sobre determinada obra, sobre determinado produto. Ou também pode ser uma resenha crítica, quando, além das informações sobre determinada obra ou produto, se expressa também a opinião positiva ou negativa, a favor ou contra aquilo que está sendo exposto, aquilo que está sendo assunto da resenha, certo? E aí nós estamos falando da resenha crítica desse gênero textual, que além das informações, da descrição sobre determinada obra ou produto, se observa também a emissão da opinião. Se gostou ou não gostou, se achou bom ou achou ruim, se é contrário ou a favor, e assim por diante. E aí é para trás essa imagem para que vocês já comecem a pensar, né, se já viram esse desenho, esses personagens em um outro momento. Esses personagens aí fazem parte do filme, né, Os Incríveis 2. E aí a gente já observa aí dentro dessa imagem aquilo que a gente pode emitir como nossa opinião. Então, se você tem uma opinião formada aí sobre o filme ou sobre cada personagem representado na imagem, eu tenho certeza que você tem uma opinião. Mas aí para conhecermos um pouco, né, sobre esse filme aí, caso alguém não conheça, não tenha visto, a Pró trouxe um vídeo aqui, ó, que é um trailer, né, que é um videozinho curtinho, nos apresentando aí o filme Os Incríveis 2. Então assistam aí o trailer para conhecer um pouquinho os personagens. Nós vamos tratar quando estudarmos nesta videoaula sobre as resenhas críticas. Então vamos lá. Eu sou o Escavador! Foi vindo Zezé, mas eu achei que a gente ia com... Não contraria sua mãe. Faz o trampolim! Eu vim pra... Super-heróis são ilegais. Queremos lutar contra vilões. Isso define quem eu sou. A gente não disse que... o quê? Alguém na TV disse isso. Eles voltaram. Eu conheci um milionário. Ele quer falar sobre o lance de heróis. Me ajudem a trazer os super-heróis de volta. Precisamos da Mulher Elástica. Tchau, amor. Eu cuido das crianças, tranquilo. E agora com novos desafios. Não é desse jeito que se faz os cálculos. Eles querem que a gente faça assim. Desse jeito eu não sei quem inventou de mudar. Tá, calma, tá tudo bem, pai. Matemática é matemática. Por toda a nanalandia. Os frufros do nanar estão indo dormir para... Na trave. Da Disney Pixar. Eu não conseguiria se você não tivesse cuidado de tudo. Eu preciso conseguir. Pra ela conseguir. Pra gente conseguir. Eu já entendi. É o quê? Eu tô bad. Eu não posso te dar mais biscoitos. Não morde o seu pai. Os Incríveis 2. Há poucas coisas mais heróicas no mundo do que ser pai. Quando faz direito. 28 de junho nos cinemas. Pronto. E aí, observando o trailer do filme. A Pro mostrou a imagem. Agora mostrou o trailer do filme. O que é que você achou? Qual seria a opinião que você daria a respeito desse filme? Mesmo que você não tenha assistido. Mas observando as informações que a Pro já trouxe aí sobre o filme Os Incríveis 2. Que opinião você emitiria ou você colocaria no texto. Pra falar do filme que a Pro mostrou aí pra vocês. Olhem só. Algumas pessoas deram aí as suas opiniões. E a Pro foi lá buscar num canal aí, né? Publicado num site da internet. As opiniões de algumas pessoas relacionadas aí ao filme Os Incríveis 2. Lembrando aí que é a transcrição da fala dessas pessoas. Por isso tem alguns erros, né? Algumas discordâncias. Mas é porque a Pro trouxe aí a afirmação da qual, da mesma forma que ela foi exposta, colocada por quem deu lá a sua opinião. Então observe só o que alguém disse aí sobre esse filme. Esse filme é incrível. Faz uma crítica social ao mesmo tempo que consegue divertir. E com certeza um filme é com certeza um filme para crianças e adultos. Me empolguei em diversas partes do filme. Muito bem balado. Apesar de ter pego um esqueleto do primeiro, mas sinceramente me surpreendi. Olha só o que essa outra pessoa escreveu. Finalmente assisti a essa obra e posso dizer que estou decepcionado. Não gostei. Minha esposa não gostou. E fiquei pássima a perguntar para minha filha se ela gostou. Resposta? Devíamos ter assistido a outro filme. É justamente onde o primeiro brilha e o segundo tropeça. A família desunida. Cada um por si. Cada um jogando o bebê para o outro cuidar como se fosse um fardo. Inacreditável como a Disney, que fez e faz fortuna com filmes, deu essa mancada. Então a gente observa uma posição a favor que gostou do filme e uma opinião contrária. Será que esses textos aí que a Pro trouxe com opiniões de pessoas que assistiram ao filme correspondem ao gênero textual que nós estamos começando a estudar a partir dessa videoaula? Olhem só. Não, não é? Apesar de ter emissão de opinião, a gente não pode caracterizar ou dizer que estes textos aí que a Pro expôs, eles constituem, eles formam uma resenha crítica. Então, olha só a pergunta, estas opiniões constituem uma resenha crítica? Olha só. Não. Por quê? O que é uma resenha crítica? A resenha crítica apresenta uma análise e um julgamento de um filme, de um livro, de uma apresentação teatral, uma apresentação de dança, de um show, de um game, de um programa de TV, com o objetivo de convencer o leitor ou o espectador a conhecer ou não, na íntegra, a obra resenhada. Então, pode ser uma obra artística dos mais diversos tipos, ou pode também ser um produto a ser consumido por alguém. As resenhas normalmente são utilizadas para quem quer conhecer determinada obra ou produto, antes de assistir, antes de usar, justamente para desenvolver o interesse, ou não, em assistir ou usar aquilo que está sendo resenhado. E aí, normalmente, a resenha é um texto breve, que pode circular em revistas, em jornais, em periódicos especializados, na própria internet, em diversos tipos de sites, recebendo a irrelevância para um leitor interessado no assunto. Então, se eu quero saber sobre determinado filme, eu vou em um site, ou em uma revista, ou em um periódico, que trata justamente desse tema. Então, vão ter lá várias resenhas de filme. Se eu quero, por exemplo, observar peças de teatro. Então, eu vou procurar por meios de comunicação que estejam trabalhando com resenhas a respeito desse tema. E aí, a resenha, então, é um gênero textual cuja principal característica é a objetividade. Por isso, são textos aí que têm que ter clareza na sua linguagem, para aqueles que têm o contato na leitura, ou também ouvindo determinada resenha, possa compreender, e aí, a partir disso, formar a sua opinião contrária ou a favor, despertando o interesse, ou não, em apreciar a obra ou em utilizar o produto. E aí, a gente observa agora a leitura de uma resenha, tá certo? Então, vamos ver uma resenha crítica na prática? Vamos lá. A Pró trouxe, justamente, uma resenha do filme, aí, Os Incríveis 2, para a gente fazer a leitura e observar como é que uma resenha crítica, ela realmente é estruturada e ela aparece na sua formação, na sua organização de um texto, tá certo? Então, acompanha a leitura aí comigo. Olha só o título. Depois de 14 anos de espera, a família de super-heróis retorna aos cinemas. Os Incríveis 2 estreou no cinema nesta quinta, dia 28, e lotou salas no país inteiro. Dirigido pelo mesmo diretor do primeiro filme, Brad Bird, A tão esperada continuação contou, além do humor, com assuntos de interesses sociais. No segundo filme, a Disney optou por uma levada mais feminista, ao escolher mulheres com personagens principais e atribuir a elas imagens de poder. Além disso, criticou, por meio de piadas e ironias, alguns problemas políticos e do sistema judiciário. O filme tem início onde o último filme acabou. Mas, apesar dos atos ocorridos no primeiro, Os Incríveis, ser um super-herói ainda é ilegal. Graças ao novo personagem introduzido, Winston Dervo, os heróis têm uma chance de poderem voltar. Mas, dessa vez, Helena Pera, mais conhecida como Mulher Elástica, é a escolhida para dar partida ao plano de trazer os heróis de volta, lutando como? Contra o crime. Com isso, torna-se tarefa de seu marido, Roberto, senhor incrível, cuidar da casa e dos filhos, além das dificuldades de ajudar as crianças com dever de casa e outros problemas sociais. Roberto precisa enfrentar os desafios de administrar os múltiplos poderes de Zezé, o caçula da família. O novo longa traz novos heróis, entre eles o Escavador e um novo super-vilã aterrorizante e inteligente, chamado de o Hipnotizador. Além de contar com presenças de personagens do primeiro filme, como a Edna, Moda, Toninho, Rodrigues e Ricardo, sem falar que Zezé também ganhou grande destaque no filme, abrindo a possibilidade de um possível spin-off futuramente. O nível de animação evoluiu muito desde 2004, mas se manteve fiel aos visuais do original. É na textura que a qualidade mais se destaca, como pode ser visto nos tecidos, pele, cabelos, metal e água em toda animação. A versão brasileira também fez um ótimo trabalho de adaptação e duplagem, usando de comédia e animação para abordar temas sérios e necessários, mas mantendo um clima divertido. A Disney surpreende mais uma vez. Os Incríveis 2 consegue ser algo especial e nostálgico, pelo tempo de espera por ele e todo o carinho que muitos têm pela família Peira, capaz de entreter tanto as crianças como os adultos, que um dia foram crianças quando viram o primeiro filme. Os Incríveis 2 estreou no dia 28 de junho de 2018 e está em cartaz em todo o Brasil. A EEPRO colocou o endereço eletrônico do site, onde essa resenha crítica foi exposta, foi publicada. E aí, como é que as resenhas podem aparecer? Vocês observaram aí, dentro do contexto da forma de organização desse gênero textual, e além de apresentar a obra, de comentar sobre as características e a forma como o filme, que é o caso, a resenha de um filme, ser apresentado, falar sobre os personagens, contar um pouco do enredo da história, O autor da resenha emite também a sua opinião, mostrando pontos positivos ou negativos, fazendo com que o leitor tome a posição, tendo a curiosidade, o interesse em assistir o filme ou não. Inclusive, finaliza dizendo onde o filme está em cartaz, onde o leitor pode ter acesso à obra resenhada. Mas aí as resenhas, essa resenha a Pró encontrou num site, onde as resenhas podem aparecer para que a gente tenha acesso. As resenhas podem aparecer em forma de texto, expostas nos mais diversos meios de comunicação, inclusive nos sites, em jornais, em revistas. Mas elas também podem ser oralizadas. E existem, inclusive, sites, blogs específicos para tratar justamente de resenhas críticas de determinados produtos. Não só produtos, como também obras, livros, produções artísticas e também filmes. E é o que a gente chama de blog. Blog, esses vídeos aí onde uma resenha crítica é oralizada, e exposta na internet através dos blogs, nós chamamos de blog. E por isso que a Pró botou, você sabe o que é blog? Blog é um vídeo blog. Um blog em formato de vídeo, em que o autor fala de assuntos variados, e depois o blogueiro ou blogueiro hospeda o vídeo em sites na internet. Os blogs de críticas são utilizados para expressar opinião sobre determinada obra ou produto. Então a gente já observa aí as resenhas críticas aparecendo no texto e aparecendo também de forma oral. E aí no blog, a predominância do gênero oral, porque é uma filmagem, é um vídeo onde a pessoa expressa oralmente toda a descrição da obra, do produto, e também a opinião a ser formada, a opinião já formada também. Os blogs utilizam aí uma linguagem mais informal do que a linguagem escrita em blogs. e mesmo que seja aí oralizada, que haja essa predominância da oralidade, antes de fazer um vídeo, antes de publicá-lo, o blogueiro precisa sim de um roteiro, ele precisa estabelecer uma organização, uma estrutura no texto que ele vai expressar de forma oral. Por mais que seja falando, a parte pensada, o planejamento da estrutura e organização do texto, ela precisa acontecer. E aí vamos ver então um blog de crítica? Olha isso. A Pró trouxe aqui um primeiro exemplo, né, de um blog de crítica para a gente observar. E aí já que a gente está falando dos Incríveis 2, a Pró trouxe justamente um blog de crítica falando do mesmo filme que a gente já leu aí, a resenha crítica. Tá certo? Então vamos assistir esse primeiro blog de crítica aqui que chama Os Incríveis 2 é bom? Vamos lá. Olá, famílias incríveis! Olá, famílios incríveis! Eu sou Otávio Sensacional, este é o Excepcional 8 e hoje... Ah, eu sou muito idiota. Ganhamos finalmente essa continuação de uma animação da Pixar que conquistou nossos corações e foi um sucesso de crítica e bilheteria há 14 anos. Agora resta saber se esse novo filme fez jus ao que conhecemos ou não. Sendo assim, bora! Os Normais era sobre uma família de super-heróis sem poderes? Como pode a gente chamar algo de incrível e continuar crendo? Os Incríveis é um quarteto fantástico que deu certo. Tudo isso e muito mais a... Agora! Imediatamente após o primeiro filme, a família incrível volta pra salvar o dia. Mas não é muito bem recebida pela sociedade. Pra reconquistar a opinião pública e legalizar de novo a existência dos heróis, um casal de irmãos ricaços recrutam a mulher elástica e juntos dão início a uma audaciosa missão. É quando aparece um misterioso novo super-vilão que poderá por tudo a perder. Enquanto isso, o Senhor Incrível fica em casa cuidando dos filhotes. É admirável como a Pixar tem o poder de criar continuações de seus melhores filmes que superam o original ou pelo menos mantém a qualidade bem próxima. Isso já aconteceu com as continuações de Monstros S.A., Procurando Nemo, Toy Story, duas vezes. A franquia Carros seria a única exceção à regra. Isso, obviamente, não deve ser uma coincidência. Mais um reflexo do zelo que o estúdio e os realizadores têm por esses projetos tão admirados. E agora, Os Incríveis 2 é mais um resultado desse capricho. Novamente escrito e dirigido por Brad Bird, essa continuação tem o mesmo espírito daquele de 2004. Uma cadência de eventos leve, divertida, ritmada e muito, muito bem distribuída. Quando a trama se divide em dois núcleos, mesmo que o da mulher elástica seja muito mais agitado, O do Senhor Incrível cuidando da casa e dos filhos tem os seus louros e é igualmente divertido e inventivo. O filme consegue intercalar lá e cá sem jamais ficar desinteressante. E tanto lá quanto cá passa mensagens sobre as quais vale a pena refletir. Quando o filme gira em torno das ações da mulher elástica, debate a questão da legalidade mostrando que aquilo que é ilegal nem sempre deveria ser. E no que concerne a ação, a direção é sempre instigante, com uma montagem ágil e sempre compreensível, explorando diversificadamente tudo que o poder da elástica pode proporcionar. Esse vlog tem continuidade, mas infelizmente, por conta do tempo, a Pro não vai poder passar o vídeo todo. Mas aí está o endereço eletrônico onde você pode acessar e assistir esse vlog de crítica do Filmes Incríveis 2 na íntegra, assistindo todos os minutos que contêm esse vídeo. E aí, para dar continuidade, a Pro vai passar mais um trechinho de um outro vlog de crítica que chama aí Os Incríveis 2 Crítica. Só para vocês observarem também como é que a resenha crítica acontece nesse formato oral, através dos vlogs. Os Incríveis 2, mais uma vez dirigido por Brad Bird, dirigido e roteirizado, mesmo diretor de Os Incríveis 1, essa sequência aqui que acontece 14 anos depois e fica o registro. Os Incríveis 1, e agora eu coloco também Os Incríveis 2, são um dos melhores filmes da Pixar, da Disney, no geral. Adoro Os Incríveis e como é bom revisitar essa família e como é bom revisitar esse universo. A tensão desse novo filme aqui é porque os heróis estão excluídos da sociedade por lei. Então, um cara resolve fazer tipo um reality show de algum dos heróis e, obviamente, envolvendo um dos personagens de Os Incríveis, a Mulher Elástica, e justamente para mostrar para a sociedade que os heróis são de boa, eles são, inclusive, importantes para o bom andamento social. Só que a partir disso, um novo vilão surge, que é o hipnotizador, que tudo começa a dar errado. Nesse meio tempo, o Zezé, que é o bebezinho, ele começa a ter não só um poder, mas vários poderes e criar outra tensão aí, só que agora dentro da família. Pronto, então a gente observou aí um trechinho de dois vlogs de crítica, abordando aí o mesmo assunto, o filme Os Incríveis 2, abordado no texto de resenha crítica que nós fizemos a leitura. E é interessante observar que apesar da forma como ele é expressado ser uma forma diferente, porque através da oralidade, nós percebemos uma organização comum na estrutura da fala e na estrutura também do texto escrito, que é no início aí a apresentação do filme, falando sobre os seus personagens, sobre o enredo, sobre como a forma, como a história é contada, para a partir daí ter a emissão da opinião contrária ou a favor, instigando as pessoas a assistirem ao filme, que nesse caso aqui é a resenha sobre o filme. Mas essa estrutura, ela se constitui em todas as resenhas, seja ela escrita ou seja ela local. A apresentação do tema e depois a emissão da opinião para que o leitor ou ouvinte, né, possa aí saber, né, refletir se deseja consumir o produto, se deseja assistir o filme, se deseja assistir a peça de teatro e assim por diante. Então, de olho nas resenhas, a própria pergunta, o que é que você achou? De acordo com o que você viu no texto e nos vídeos, vale a pena assistir ao filme Os Incríveis 2? Se você não assistiu ainda, de acordo com as informações que você observou, despertou o interesse em assistir, qual resenha aí você considera mais convincente? Aquela lida ou quando a pessoa fala, né, através dos blogs de crítica aí com você. Então, aí, olha, é uma forma da gente perceber de que forma as resenhas podem aí nos alcançar e fazer com que as nossas opiniões sejam formadas, né, contrárias ou favoráveis a determinado assunto, a determinado tema, a determinado produto. E esse é o objetivo principal das resenhas críticas, trazer informação, conhecimento sobre determinada obra e também emitir a opinião a respeito dessa obra que está sendo resenhada. Então, observando tudo isso, dei continuidade agora com a atividade que essa própria professor preparou, tá certo? E a gente se encontra, agora, ó, é com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.